Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafa X Milk aqui. Todo mundo sabe que as melhores épocas do ano pra gente aproveitar e comprar uniformes são na Black Friday e no aniversário, mas como são duas datas do ano só, a gente tem que aproveitar aí sempre que a Netmarble disponibiliza todos os uniformes aí, pelo menos em 40%, não é aqueles 50% bonitinho da Black Friday e do aniversário, mas dá pra gente aproveitar aí, colocar o Meta em dia com esse descontão. E hoje, no vídeo de hoje, eu quero passar aí, eu quero dar umas dicas aí dos melhores uniformes pra vocês pegarem aí nesse evento que tá rodando agora. Ele tá aqui com dois dias e meio aí praticamente de sobra pra gente escolher uns uniformes e é isso que eu quero falar hoje, beleza? Então eu peço aí, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais conteúdo, beleza? Bem, eu quero mostrar aqui os uniformes que é o seguinte, são em especial uniformes que eu mesmo tenho, tá? E uniformes que eu observando o Meta agora, eu percebi que eles se tornaram até mais relevantes aí, entendeu? Começando aqui pelo nosso Homem de Ferro, tá? Ele que ganhou o nível 80 e também ganhou um T4, tá? É um uniforme muito bom, o nível 80 ele escala muito bem dano em Chefe Lenda, escala na Bax, mas não tanto assim, mas escala na Bax, tá? Então pra conteúdo PVE, esse uniforme aqui ele acabou virando uma das melhores opções aí, com foco principal no Dormamo, esse cara aí tem que ser o foco da galera aí, eu sei que é difícil, tem que trabalhar nos cards, né? Mas focar aqui no Homem de Ferro, deixar ele ter 3, pegar esse uniforme aí, pode até usar ele com obelisco, o cara vai funcionar muito bem, até contra o Ultron, tá bom? O Ultron aí que o pessoal acha que é muito difícil, esse cara aqui no nível 80 vai performar muito bem, beleza? E também aqui seguindo, né, a mesma linhagem aí de uniformes que eu considero relevantes agora, tá? Que vocês tem que dar uma atenção, ó, PVP é complicado. Vira e mexe aparece aí uma Viúva Negra aí de artefato, com autoridade aí, com ganância, reforjado, né? Sentando o terror, mas o PVP atualmente, ele tem dois tronos aí, difícil de destronar, que são o do Dr. Doom e o do Thanos, tá? Então, mano, ó, PVP tá complicado, são uniformes e personagens caríssimos de buildar, mas se você quiser sobreviver no PVP no automático, e ainda nem garantir, assim, aquele 100% de vitória no automático, né? Se quiser 100% mesmo, tem que jogar no manual, tem que ter esses dois caras aqui, tem que ter esses dois uniformes, seja qual for com CTP, pode ser autoridade, pode ser regeneração aí, mas tem que ter esses dois caras aqui no seu time, beleza? Agora aqui já pulando um pouco fora do PVP e indo pro PVE, nossa Rainha Escarlate aí. Ah, Rafa, mas por que você tá recomendando duas heroínas universal aí? É o seguinte, lembrando lá do chefe gigante, quanto mais clears, né, quanto mais vitórias a gente conseguir contra o Dormammu, melhor. E a nossa bruxinha aqui, a Vandinha, ela é universal, ela é o melhor tipo a ser utilizado aí contra o Dormammu, porque ela vai ser boa contra ele em todos os dias da semana, então ela acaba ganhando uma prioridade, ela também é forte, é fácil de jogar ela no modo topeira, né? Porque eu gosto de brincar. Enfim, uma ótima personagem aí, vai perfumar muito bem, só que, infelizmente, só funciona de fúria ela. Fúria ou julgamento, tá? Bem aqui, já vamos pular pro nosso Doutor Estranho. Ele também aqui, infelizmente, só vai funcionar bem mesmo de fúria, mas esse cara, ele foi literalmente feito pra barganhar com o Dormammu. Eu não sei o que tem aqui na T3 dele, acho que é pelo fato aí dela ficar parado, sempre causando dano aí naquele mesmo ponto, naquele mesmo lugar ali, com um monte de Doutor Estranho tacando aquelas fitas vermelhas. Enfim, o cara aí é uma máquina de destruir Dormammu, também é bom no Chefe Lenda. Na Bax aí vai te ajudar, se você não tem uma ou outra opção aí, tá? Então, fica de olho nesse uniforme aqui, tá bom? Pulando aqui pro Taskmaster. Nossa, Rafa, o Taskmaster é um uniforme antigo, né? É o seguinte, ele é bom, por quê? Porque quando você equipa o uniforme nele, né? Ele ganha, ele acaba ganhando aí uma excelente passiva que vai ajudar tanto o herói quanto o vilão, o que acaba se tornando muito útil no Chefe Gigante, mano. E não só no Chefe Gigante, no Chefe Lenda também, você precisa daquele cara pra dar um buffzinho aí pro seu principal causador de dano. Então, os suportes acabaram ganhando ainda mais destaque por causa desse grandalhão aí, Cabeza de Fuego. Bem, essa é a única utilidade dele, tá? Infelizmente, né? Ele não é forte, mas por suporte mesmo. A gente tem aí o Beabá, né? Dos jogadores aí que é a Sharon Rogers, tá? O único detalhe aí que eu peço pra vocês, ela funciona de Obelisco, de CTP, tá? O único detalhe que eu peço aí, que às vezes o pessoal usa e ela não sabe causar dano, é utilizar aqui a Skill 3. A Skill 3 aí que vai acumular dano aí com a Sharon, tá? Quando você recebe um golpe, você cancela 3, cancela na 5, tá? Aí se você esperar até o final, ela recupera a vida, senão pode cancelar instantaneamente. Cancela na 4 aí, causa dano. Esse é o combo principal dela. Depois é a 3, 5, aí vem a T3, tá? Aprende a jogar de Sharon, ela vai te ajudar em muitos modos de jogo, tá bom? Em alguns casos aí, até no Chefe Gigante também, dependendo da sua conta, tá? É, falando aqui agora do nosso Aranhudo aí, né? O Miranha aí, o terror da BT aí, o terror aí do Chefe Lenda, né? O cara, ele é muito bom, ele é muito forte, tá? Fácil de jogar, tem milhões e milhões de vídeos dele aí no meu canal ensinando como procar certinho, tá? Ele tem um ótimo benefício de ter dois uniformes, um pra conteúdo PVE, que é o preto e dourado, e um pra conteúdo PVP aí, que é o integrado, tá bom? É o ideal aí, né? Dá pra ele um bom CTP, ideal aí, dá um CTP da destruição reforjado, reforma o CTP, dá um CTP pra ele aí. Ele vai funcionar de obelisco, tá? Mas, com esse CTP aqui, pelo fato de dar aqui imunidade de quebra de guarda, e esse proc aqui, da destruição poderosa aqui, ele é muito bom pra ele, ele meio que tem uma ótima sinergia com esta reforja, tá bom? Dá uma atençãozinha aí pro uniforme do Miranha também. Agora, chegou aqui uma nova Ruiva no pedaço, né, mano? A Marvel adora a Ruiva, né? É a nossa Viúva Negra aqui. Ela que já foi meta, saiu do meta, voltou no meta. Enfim, voltou de novo aí, eles mesclaram os dois uniformes antigos dela num só. Ela consegue ir bem aí no PVE, no PVP também, tá? Eu me impressionei muito com a performance dela no PVE, e eu acho aí ela uma opção aí bem viável, o pessoal que não tem velocidade feminino. Quem não tem personagem com essa tag aí, pegando a viúvinha, vai se dar muito bem, beleza? Agora, aqui, ó, falando, quem faz parte do Beabá também, né, que é o nosso amigão Loki, ó, o pessoal sempre pergunta, Rafa, qual que é melhor? O Loki presidente ou o Loki da AVT, né, variante? Ó, o ideal, mano, se possível, pega os dois uniformes, tá? Porque quando você tem os dois uniformes, a gente acaba tendo o bônus de sinergia, tá? A gente pode ver aqui, ó, a gente tem um bom buffzinho de sinergia. É, não é muita coisa, tá? De 5%, né? Mas vai ajudar no seu dano aí de forma geral, beleza? E só pra explicar a diferença de um pro outro, esse daqui, ele é muito bom em modos automáticos, como, por exemplo, aí, a fenda dimensional, missão de envio, tá? E esse daqui, ele é o ideal pra Bax, beleza? Esse daqui também, ele é o idealzinho pra chefe lenda, porque ele consegue recuperar a energia. O único ponto fraco do Loki aí, é que ele precisa aí de um Fúria, ou de um Destruição Reforjado. Ele vai funcionar bem melhor aí de CTP, tá bom? De Obelisco aqui, não é o potencial completo dele, mas o Destruição Reforjado aí, um Fúria, o cara vai mandar muito bem, tá bom? Agora já vem aqui a personagem mais cara do jogo, tá? Se eu não me engano aí, se somar as Missão Deluxe, somar o uniforme aí, vai dar mais ou menos aí, quase 10 mil cristais aí pra buiudar essa personagem, mas ela se mostrou aí uma das melhores opções contra o Dormamo. Ela é muito forte contra o Dormamo, e ela também aí é discutivelmente aí uma das melhores personagens contra o Chefe Lenda. Ela tem aqui, mano, um kit de habilidades aí, bem fácil de combar, mas também precisa de Fúria, tá? Ela tem que ter o Fúriazinha dela. Mas, mano, essa personagem aqui, ela é muito boa, eu adoro jogar com ela, eu tinha encostado ela desde que eu peguei a Wanda, mas eu acabei tendo que pegar ela de novo aí, né? Porque Chefe Gigante não é fácil, não. Vamos aqui agora para os Transcendidos. Chegou aí na lista o nosso mais novo Cavaleiro da Lua aí, o Cavaleiro Disney. Vou chamar de Cavaleiro Disney assim, tá? Quem já tem esse uniforme aqui, mano, mesmo quem tem esse uniforme aqui pode pegar esse uniforme novo, tá? É legal aí, ele tá mais fácil de jogar que o Senhor Cavaleiro, tá? Esse uniforme aqui, ele vai trazer bons pontos aí pra você na box, e a gente tem uma falta aí de personagem combate forte, complicado, mas o principal motivo de eu trazer esse cara aqui pra vocês é o fato de ser possível aqui upar ele pro nível 80, tá? Mano, upa ele pro nível 80, quem tiver a chance, tá? Pode ser aqui, até com o abelisco, o meu tá com um CTPzinho aí da energia, mas até com o abelisco, esse cara aqui vai causar tanto dano no Chefe Lenda, mano, vai ser passar... É igual passar uma manteiga no pão, é você passando aí esses bumerangues aí de lua aí no precoço do Knu, sabe? O cara é muito forte, tá? Eu sei que o meta ainda vai evoluir muito, eu não acho que vale a pena pra ele pro T4, tá? Mas pro nível 80, eu acho que vale a pena, não se gasta assim, tanto uma quantidade absurda, gigantesca de ouro, né? Vai gastar um pouco de material, mas deixando ele no nível 80, você vai ter um excelente personagem em combate, tá bom? Coisa que a gente precisa, tá? Falando aqui agora da nossa super gigante, o pessoal chama de Sug, né? A Sug, 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 Sug. Ela é muito forte, tá? Personagens que já causavam bastante dano massivo, acabaram ganhando ainda mais espaço no meta por causa do Dormammu. Além dela ser boa aí na Bax, ela é boa no Chefe Lenda, ela vai performar aí muito bem também contra o nosso Cabeza de Fuego aí. Tem que dar um julgamento pra ela, tá? É o ideal, tá bom? Mas, foca nela. É um personagem um pouquinho mais carinho de Bujuda que o normal, mas ela tem uma tag muito boa aí. E eu até poderia recomendar aqui, eu não coloquei, a irmã dela, né? A próxima Midnight fica aí uma menção honrosa pra ela, tá? Que é uma suporte também. Iria ajudar ela aí nos modos em que é possível encaixar as duas, né? Mas, foca nessa daqui, dá um CTP do julgamento pra ela que vocês vão ver o quanto ela é forte, tá bom? Agora, vindo aqui pra Cif, né? A Cif aí, ela vai ser boa na Bax? Vai, né? A minha aqui tem até um CTP da Fúria aí. Mas o legal dela, mano, eu não sei se tá aqui na passiva de uniforme ou é dela mesmo. É aqui mesmo, é da de uniforme. É esse dano aqui contra chefe, mano, suporte, acabou ganhando ainda mais espaço no meta porque em chefe gigante a gente tem mais liberdade de montar time. Não fica só tipo combate, não fica só tipo feminino. Por exemplo, dá pra eu colocar a Cif aí de liderança, né? Que ela tem aqui uma liderança aí, né? De ataque e tal, de ataque físico e colocar aí o Cavaleiro da Lua, entendeu? Que é tipo assim, um é combate, quer dizer, um é masculino, outro é feminino. Dá pra combinar, então, os suportes acabaram ficando mais livres, né? Acabaram ficando mais livres aí das amarras, das restrições do chefe lenda, tá? Então, essa daqui é uma excelente suporte e uma personagem boa aí que também vocês podem utilizar na Bax, tá? É porque eu não tô recomendando a irmã dela, né? Irmã que eu falo, né? Não é irmã de sangue a Valkyria. Porque tá pra vir aí o filme do Thor. Certeza aí que ela vai ganhar o uniforme, tá? Então, se preparem, não comprem o uniforme da Valkyria agora, tá? Indo aqui pra penúltima, vem aqui a minha waifuzeira aqui, a Kate. Eu adoro jogar com ela. Ela tem aí um dos combos aí de habilidade mais fácil do mundo de procar. É a 3, 6, 5, 4. É isso daí. Você faz isso. Eu nunca na minha vida errei um proc com ela. Vocês podem voltar os vídeos aí. Voltar as lives. Nunca na minha vida errei um proc com essa gatinha aqui. Dá pra ela um CTP, destruição, energia. Só não dá fúria, tá? Obelisca funciona também, mas essa aqui é muito top mesmo, mano. E por último, né? Mas não menos importante, vem a Makari, aí a rainha dos Velocidade Feminino, tá? Ela ainda causa muito dano. Ela ainda é uma das melhores opções aí a ser usada em todos os modos em que é possível encaixar ela. Então, não esqueça da Makari. Ainda tem que comprar o pacote dela ainda, né? 4.400 cristais, se eu não me engano. Mas com o pacotezinho dela, compra aí também o uniforme dela. Vocês vão ver o quanto a conta de vocês vai evoluir, tá bom? E se eu pudesse pegar três uniformes dessa lista aí que eu falei, né? Três uniformes aí e focar seriam esses três aqui, tá? Seria a Atena, o Doutor Zera e o Thanos. O Thanos já é auto-explicativo, o cara tem que ter ele na BT, mano. Inferior, se você joga no automático, tem que ter ele, mano. Se você joga no manual, dá pra ter muitas opções aí. No manual aí dá pra usar até a viúva, tá? Dá pra usar aí o Adam. Não, o Adam até que no automático ele vai bem também, né? Mas tem muitas opções aí boas no manual, tá? Mas no automático tem que ter esse cara aqui. E eu não tenho mais paciência de jogar Batalha Temporal que ele virou um inferno. Eu não tenho mais paciência de jogar aquilo. Eu tenho raiva desse modo. É isso aí, né? Desculpa aí desabafar, mas é o ideal mesmo todos os jogadores focar primeiro no PvE e depois no PvP, né? Então vai aqui de estranho e quem quiser gastar, desembolsar mais aí cristal vai de Tena aqui a mina que ela é muito top, beleza? Bem, estes daí são os uniformes que eu recomendo vocês comprar, tá? Enquanto durarem os estoques que tá, né? Vai durar aí os estoques até mais dois dias e meio aí de evento então aproveitem vai demorar pra vir a Black Friday ainda coloca o meta em dia não desanimem aí se vocês não conseguirem limpar o conteúdo agora vão jogando aí devagarzinho chefe gigante, tá? Mesmo que o Mestre Mode mesmo que o Galactus vai coletando as fichinhas premium lá de carta farmando bonitinho lá seu deck que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem aqui no Marvel Future Fight beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal obrigado por assistir a mais um vídeo e até mais!